Não se esquece, deixa o like e se inscreve no canal Qual é a galinha? Tudo bom com vocês? Hoje no vídeo vai ser muito, muito e muito legal Por quê? A gente vai brincar de... ...de pergunta da galinha pintadinha Gente, qual é a verdadeira cor da galinha pintadinha? É amarelo? É azul? Ou é vermelho? O que você acha? Se você falou que era azul, você acertou! Solta o pulver de produção! Não se esquece, deixa o like e se inscreve no canal É, deixa o galinha aqui Quem é a verdadeira mãe do pitiu amarelinho, gente? Se você falou que era azul, você acertou! Só se confeta pra eles, então... A galinha pintadinha tem vários amiguinhos Porque eu também sou amiga da galinha pintadinha Não se esquece, deixa o like e se inscreve no canal Mas tem uma amiga minha também Que é amiga da galinha pintadinha E ela canta música com números Quem é? Hum, pensa aí Pensa aí Se você falou, Mariana, muito bem! Mariana, tem papo, tem papo Pessoal, a gente já falou sobre a mamêia do pitiu amarelinho Agora eu quero falar sobre o pai do pitiu amarelinho Dessas canhas aqui Qual é a cor do pai do pitiu amarelinho, hein? Se você falou roxo, você acertou! É a cor do galinha do pitiu amarelinho Que vocês falaram, azul, você acertou! Eeeee.. Quando as patas têm na dona, baratinha Se vocês falaram, seis patinhas, você acertou! Ah, para essa disquicleta, satisfação de violão É mentira da balança, ela sim, ela só Cacá, 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 cacá Só tem uma só Desensacionagem, qual é que não faz parte Da pluma da galinha finadinha, hein? E você, falou Mário? Você acertou, pessoal? Gente, até quando o número A Mariana canta a música dela E você falou 10 Você acertou Gente, agora Eu vou confirmar para você Que é 10 Mariana canta 1 Mariana canta 2 Mariana canta 3 Mariana canta 4 Mariana canta 5 Mariana canta 6 Mariana canta 7 Mariana canta 8 Mariana canta 9 Mariana canta 10 Gente, e aí Gostar? Não está tudo ou não Vai ter muitos vídeos divertidos para vocês Tchau Tchau